Olá amigos do Rebobina nos 80 e 90 Curitiba, hoje nós vamos falar sobre o show do José Augusto Histórias em Canções, 50 anos de carreira no Teatro Positivo Histórias em Canções, 50 anos de carreira no Teatro Positivo Histórias em Canções, 50 anos de carreira no Teatro Positivo Histórias em Canções, 50 anos de carreira no Teatro Positivo E tentar aproveitar o lugarzinho E não pedir em cada dor do céu Mese depois, seja feliz E dentro do sonho, cumprir o mundo de mentir O mais bonito do que viver pra ver E é só acreditar no fim Acreditar na sorte, tudo pode ser Sonho meu, sonho meu Faça tudo que eu sonhar Se eu levar a vida a sério Se eu fizer direito O Senhor vai acreditar Muitas vezes eu pareço ser tão duro Muitas pessoas pensam que eu estou seguro Você não diz nem ver se estou errado E não enxerga que eu estou apaixonado E acho que vazio Você me deixa sem sair Vamos embora Vamos embora Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Eu tente entender Eu não tenho graça sem você Eu não tenho graça sem você Mente pra mim Me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Eu te devo todo dia Eu te devo Perdi E agora eu não te dei Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Resolvemos um instante Quero ver Você é amigo No dia 13 de setembro O Teatro Positivo recebeu o show Histórias em Canções Do cantor José Augusto Celebrando 50 anos de carreira E como já esperado Um show muito especial Que está rodando por diversas cidades E estados do Brasil E Curitiba também foi uma das cidades escolhidas Ele já se apresentou aqui Tanto no Teatro Positivo Como no Teatro Guaíra A última apresentação dele foi em 2017 Se não me falha a memória Também foi um show muito bacana Muito emocionante O show então Ele trouxe muitas canções Que fizeram parte desses 50 anos Da carreira dele Ele trouxe também a canção Sonho Meu Que foi tema da novela com o mesmo nome Ele também fez questão de lembrar Que a novela foi ambientada em Curitiba E o pessoal ficou bem contente Desse carinho dele Dessa tensão Dessa lembrança dele Em relação a novela ter sido gravada aqui em Curitiba E assim Quando ele começou o show Ele falou que ele não estava muito bem de saúde Porque as condições climáticas E muito tempo viajando Muito tempo fora de casa E cada estado é um clima Cada lugar está de um jeito E o desgaste mesmo Então ele disse que ele não estava muito bem de saúde Mas em consideração O carinho dos fãs O teatro cheio Todo mundo que estava ali Para celebrar o show dele Ele não poderia deixar de comparecer Nessa ocasião E fazer o show Então foi bem bacana isso Porque às vezes tem artista Que não tem esse compromisso Com o seu público E ele Mesmo não estando muito bem Ele veio ali E fez questão de De trazer uma apresentação muito bacana Para todo mundo Que estava ali acompanhando o show Ele falou também Que ele não imaginava Que a carreira dele Que ele ia conseguir atingir Esses 50 anos de carreira Com tantos sucessos Com grandes conquistas Com turnês internacionais Que ele já conseguiu levar a música dele Para outros países E isso é uma coisa Que ele ficou muito emocionado Muito feliz Ele abriu o show dele Com um clipe Com as músicas da carreira dele Em instrumental Só que mostrando fotos Tanto de arquivo pessoal dele Fotos pessoais Ao longo da vida dele E também Conquistas assim Ao longo da vida dele Em termos de Como cantor Discos que ele gravou Prêmios recebidos Então foi Uma coisa bem bacana Bem emocionante No repertório das canções Ele trouxe As músicas Como Fui eu Sábado Faz de Conta Amante Aguenta Coração Também foi tema de novela Sonho por sonho Por eu ter me machucado Separação Fantasia De que vale tudo na vida Tudo deu em nada Então ele trouxe Canções As principais Do repertório dele Ele cantou também A canção Ainda ontem Chorei de Saudade Que é de autoria Do Moacir Franco Mas fez muito sucesso Na voz do João Mineira Marciano E também ele trouxe A canção Eu te amo Do Roberto Carlos Também foi bem bacana Ele traz essas canções E assim O clima do show Era uma atmosfera Muito romântica Muito saudosista Muitos casais ali Celebrando Aniversários De namoro De casamento Ou até mesmo Celebrando ali O amor A união Entre eles Entre os casais Também foi Um momento bem Interessante Bem bacana E também Um momento Que foi Que chamou muita atenção Que foi Muito esperado Foi quando ele cantou A canção Evidências O teatro todo Com a lanterna Do celular Acesa Cantando junto Foi bem bacana Que a canção É de autoria dele Fez muito sucesso Com o Chitãozinho O Chororó E diversos Tantos outros artistas Gravaram E assim Sempre regravações Incríveis Porque a canção Ela não tem A temporal O que mais Que eu posso trazer Para vocês Acho que Principalmente isso Grande sucesso Que não faltou O pessoal cantando Acompanhando Todas as músicas Do começo ao fim É um clima Muito soltosista Muito romântico O pessoal sempre fazendo Questão de gravar Registrar fotos Registrar vídeos Aquele momento Todo especial E esperamos Que ele retorne Logo aqui Para Curitiba Porque Cantores Como ele Que tem um repertório Muito romântico Muito especial Fazem falta A gente Atualmente A gente não tem A música Decaiu muito Não tem Toda aquela Canções Que emocionam Tanto a gente Mas Valeu muito a pena Que volte logo Para Curitiba E foi um show Muito especial Que vocês Acompanhem aqui Aproveitem Mas vai embora Antes que a dor Machuque mais Meu coração Antes que eu morro Que o milhão De paz Me vejo ele Te pedindo Pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar Pra aprender Vou me esquecer Você De tanto brincar Com os meus sentimentos Vivendo de aplausos Com outros Em só De tanto Cantar Minha música Alguém Dá o sol Como É Eu nem sei Você Me pede Na cara Que eu Desapareça Eu nunca mais Te procuro Descursar Posso atender Sua bondade Seu pedido Mas esquecer Tua paz Eu tenho O tempo A vida A vida Homem Chorei E salva Vem Meio A cara Sentindo Por eu querer me machucar Quase, quase que perdi A doçura selvagem dos seus abraços O amor tão lindo que eu me perdi Quero me explodir por dentro E tentado uma paixão Qualquer coisa que me ama que a solta Um dia pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fizem-me pra te esquecer Eu aprendo e contei prazer Mas ninguém vai escolher você Diz agora o que eu faço pra sentar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer Um dia você vai saber E sem mim não pode mais viver É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim E se eu te perdi E se eu te perdi E nessa loucura E dizer que não te quero Vou negar das aparências Me espaçam das evidências Mas pra que eu te perdi Se eu não posso me cavar meu coração Eu sei que eu te amo Chega de mentira E me dá o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu bem Eu vou querer com a minha vida Pra você fazer o que quiser Só quero ouvir você dizer Eu pensei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Um barato da frente Tudo que você me falou No meu coração Tudo respeito e sedução Boa minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti por você Tudo que não pode ser Eu te quero E eu não tenho tempo a perder Com a solidão A noite que você me disser Que eu vou Coração Diz pra mim O que é que eu vivo sempre Diz pra mim 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 Ter um pouquinho Um pouquinho da sensação De quem estava presente E aproveitou essa noite toda especial Eu sou a Jackie Hawk Um beijão a todos E até a próxima